O que você tá fazendo pra driblar esse calorão, hein, gente? Tem gente que tem ar-condicionado, mas não dá pra ficar ligado ele toda hora, porque a conta de energia pesa no bolso. Diz aí, o que fazer pra enfrentar melhor essas altas temperaturas? O Marcelo Bonomini e a Laís Cardoso prepararam uma reportagem com dicas especiais pra gente. Vamos ver junto? Com os termômetros marcando mais de 35 graus e podendo chegar a mais de 40, fica difícil espantar o calor. Por isso, muita gente recorre ao ar-condicionado ou ao ventilador. Nas ruas, nós encontramos pessoas que estão fazendo de tudo pra conseguir se refrescar um pouco. Como eu tô na fase da menopausa, eu tomo banho, vários banhos durante o dia, né? Eu me molho embaixo do chuveiro e não me seco. Hoje eu tomei um banho, tô suando e vou tomar o segundo, na hora que chegar em casa. É o jeito? É o jeito, não tem outro jeito. Banho aí, muita de chegador, né? Ar-condicionado. E justamente pra evitar que você utilize demais o ar-condicionado, tenha muitos gastos na conta de luz e ataque aquela rinite e outras doenças respiratórias, que nós procuramos o professor Guilherme Oliveira. Ele é professor dos cursos de agronomia, engenharia civil e doutor em geossciências. Guilherme, qual seria a primeira dica pra quem tá em casa, não quer usar tanto o ar-condicionado pra deixar a casa mais fresquinha? Eu acredito que optar pelo uso de cortinas pra evitar a entrada de luz já é um primeiro cenário que vai utilizar, fazer com que a casa fique um pouquinho mais fresca. Colocando a cortina, o que causa, assim, dentro de casa que abaixa um pouco a temperatura? É, basicamente você vai evitar que entre tanta luz, né? Porque luz é um tipo de energia e essa luz se propague dentro da sua casa. E aí ela vai evitar que fique tão quente quanto se ela entrasse diretamente. E agora, nós temos outras dicas pra vocês. Essa aqui, ó, tomar bastante água. Mas o Guilherme também vai contar outros segredos que deixam a sua casa mais fresca. Guilherme, o que dá pra fazer dentro de casa pra deixar mais fresco? É, além da hidratação, é ideal a gente colocar certos vasilhames, alguns potinhos com água, principalmente pra auxiliar o processo de evaporação, né? E aí a casa, consequentemente, vai ficando um pouquinho mais úmida. Então é bem importante a gente ter esses pontinhos, assim, de água à disposição, principalmente pra evaporação. É, porque a gente percebe que, à medida que a temperatura aumenta, o tempo fica mais seco. Então, isso realmente dá resultado dentro de casa? Sim, é, em uma escala pequena, mas ela passa a dar resultado, sim. Então é bem eficaz, assim, nesse sentido, pra combater um pouco do calor. E com esse calorão, é claro que não dá pra usar roupas muito pesadas. Guilherme, isso também afeta ali na hora que a gente tá passando aquele calorão? O tipo de roupa, tecido que nós estamos utilizando? Sim, afeta, a cor da roupa afeta também, então a gente tem que optar por utilizar roupas um pouco mais claras, né? Pra que a radiação seja dissipada, então as roupas mais claras e roupas leves nesse mesmo sentido também. E no inverno, a gente prefere consumir aquelas comidas mais pesadas, gordurosas. No calor, aí a gente prefere uma comida mais leve, uma salada. E sabia que isso também pode amenizar esse calorão? Então, Guilherme, de que forma se alimentar desse jeito ajuda a pessoa a manter, assim, a temperatura, vamos dizer assim, mais baixa? Ah, as saladas, frutas em geral, elas são ricas em água também na sua estrutura. Então isso, querendo ou não, é uma fonte de água a mais que você acaba consumindo, né? Sem falar que o seu organismo vai metabolizar isso um pouco mais rápido. Então isso vai também ajudar a ter aquela sensação de saciedade e auxiliar o processo de injeção. Fazendo com que você gaste menos energia e, consequentemente, menos calor.